Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. O tema do programa de hoje é a nova geografia social do Brasil. E para falar sobre esse tema, eu convidei aqui para ver os estudos da RTV o professor Márcio Pochman, do Instituto de Economia da Unicamp. Ele é presidente da Fundação Perseu Abramo. O professor Márcio é ex-presidente do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ex-secretário de Trabalho da Prefeitura de São Paulo, na gestão Marta Suplicy. E o professor Márcio é um dos coordenadores da publicação do livro 2 do Atlas da Exclusão Brasileira. A nossa convidada é a professora Ana Fonseca, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp. A professora Ana é ex-coordenadora do programa Bolsa Família e ex-secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Social. Eu sou o Marcos Início Sousores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp, o LabJor. A primeira pergunta é dirigida justamente ao Márcio para fazer. O que mudou do primeiro mapa da exclusão social, que foi o livro 1, que foi em 2004? Foi. Que foi lançado em 2004. O que mudou nesses 10 anos? O país, como é que ele é hoje? Qual era o retrato que você tinha há 10 anos atrás e qual o retrato que tem hoje? Muito bem. Em primeiro lugar, agradecer e saudá-lo pela condução, Marcos, por esse programa. Também saudar a Ana, nossa companheira de trabalho aqui na universidade e também experiências fora da universidade. E você que nos acompanha nesse bate-papo a respeito de uma questão geral do Brasil. O que mudou no Brasil nessa primeira década do século XXI é, para nós, motivo de grande alegria, porque o Brasil conseguiu combinar pela primeira vez, talvez nos últimos 60 anos, democracia, crescimento econômico e distribuição de renda, redução da desigualdade, que é um marco, porque infelizmente o Brasil não conseguia combinar esses três elementos chaves de um país moderno, de um país civilizado. Vamos lembrar, por exemplo, que nos anos 60 e nos anos 80, anos 60 e anos 70, o Brasil ainda sob o regime militar cresceu muito mais rapidamente que o período da primeira década dos anos 2000. No entanto, infelizmente, o regime autoritário praticamente impossibilitou a existência de políticas de distribuição de renda. Embora a economia crescesse, não foi bem distribuído. Isso significou dizer que o Brasil, em 1980, era a oitava economia do mundo, mas também se situava entre os três países com maior desigualdade do mundo, com 50% da população praticamente vivendo na condição de pobreza. Nos anos 80 e 90, que são anos importantes do ponto de vista da retomada da democracia, da construção, da Constituição de 1988, que é um marco na história brasileira, nós tivemos, então, essa possibilidade de reconstrução da democracia, mas o Brasil praticamente não cresceu. Não tivemos crescimento econômico e sem crescimento econômico não tinha o que distribuir. Portanto, nós tivemos, inclusive, um período muito ruim do ponto de vista econômico e social, porque o Brasil regrediu. Se era, em 1980, a oitava economia do mundo, no ano 2000 baixamos para a décima terceira economia e ficou muito difícil lidar com o problema da pobreza e da desigualdade. Na primeira década dos anos 2000, portanto, então, continuamos com a democracia, o Brasil voltou a crescer e um conjunto de políticas públicas que tem início, inclusive, na Constituição de 1988, mas que foram aperfeiçoadas e sofisticadas também na década passada, o Brasil produziu resultados inéditos, porque reduziu de forma significativa a desigualdade. Qual é o número que nós temos de excluídos? Hoje nós temos ao redor, bom, ao redor de um quarto da população pode ser considerado excluídos. A ideia da exclusão... O que é exclusão? Pois é, isso é um bom conceito, porque... Primeiro, o que é exclusão? É, eu até vou lembrar aqui de uma... no século passado, um debate que tivemos a oportunidade de fazer ainda no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas com a presença de um estudioso sueco que vinha falar a respeito da exclusão na Suécia. Suécia, que para nós sempre é uma referência de país civilizado, avançado. Bom, ele vinha lá mostrando justamente o problema que a Suécia vivia naquele momento de aumento do desemprego, pessoas que não tinham mais emprego e que estavam, de fato, ficando excluídos da condição de emprego, embora tivesse um padrão de vida razoável pelos sistemas de proteção que lá aquela sociedade desenvolveu. Aí fui eu, depois passaram para mim poder falar, falei, olha, Suécia para nós é difícil dizer que tem exclusão, porque exclusão é o Brasil. O Brasil tem exclusão. Aí ele me pediu a palavra seguinte, olha, acho que há um engano aqui por parte do professor, no caso era eu, porque ele disse o seguinte, só é possível ser excluído alguém que havia sido anteriormente incluído. E, portanto, se vocês não incluíram, como é que pode dizer que está excluído? Achei interessante a abordagem dele. Perfeito. Mas, de toda maneira, o conceito de exclusão que nós adotamos é o conceito que, de certa maneira, ele tende a olhar de uma forma mais abrangente, mais totalizante possível, as questões, os problemas sociais do indivíduo. Do indivíduo. Porque nós podemos ter um excelente programa, por exemplo, de combate à pobreza. A pessoa tem renda, tem alimento para consumir, mas talvez tenha uma saúde deficiente. Então, ele está excluído das condições mínimas da saúde. Ou pode estar com a saúde boa, ter renda, mas está com um problema sério de educação. Tem condições excluídas da educação. Então, olhando nessa perspectiva mais abrangente, que é o que o Guilherme se propõe a fazer, nós tivemos, de fato, uma redução inegável na década passada. Ainda temos um contingente de excluídos. E essa exclusão, ela se manifesta de uma maneira cada vez diferente, inclusive. Porque a gente estava acostumado a identificar a exclusão nas regiões mais pobres do país. Sim, mas hoje mostra que nos grandes centros urbanos tem uma exclusão gigantesca. Exatamente. Há uma inversão, como muito bem você levantou aqui, porque o Brasil, nessa década de 2000, nós tivemos... As regiões que mais cresceram no país, do ponto de vista econômico, foram justamente regiões do norte, nordeste, centro-oeste. Nós temos, na região sudeste, por exemplo, problema sério de desindustrialização. Mas o nordeste cresceu a indústria, cresceu o emprego. Nós tivemos a combinação de investimentos que foram descentralizados, investimentos públicos que foram descentralizados para o país. E a combinação das políticas públicas fizeram também com que as regiões anteriormente consideradas mais pobres do país tivessem essa possibilidade de combinar, então, renda, emprego, investimento e esse salto que significou no país. Aí eu queria perguntar para a Ana... Você queria falar uma coisa sobre a exclusão. Não, eu falei uma coisa que você estava na exclusão, vou dizer. Você já estava no governo, no Bolsa Família, quando ele foi criado, não é isso? Sim. Como é que se deu isso? Só para lembrar que no governo ainda, Marta Suprici, você já trabalhava com o Márcio nessa coisa de... Ela foi coordenadora do governo Venda Mínima. Foi coordenadora do Venda Mínima de São Paulo. Depois foi para o governo federal para montar. Qual que era o mapa que vocês tinham quando chegaram no Ministério e tem hoje? Vou te responder, mas eu quero aproveitar isso que o Márcio falou sobre a exclusão e a resposta do professor, que eu achei genial. O sueco, né? É... Em certa ocasião, eu fui ao Pará, para a região do município de Santa Bárbara, onde tem muito dendê, faz processamento de dendê aí. O Brasil podia ser um grande produtor de óleo de dendê, com azeite de dendê, com tudo o que ele tem em sua cadeia produtiva. Muito bem. E fui visitar, então, umas senhoras que estavam aí, os homens também, trabalhando em 10 hectares. Nunca vou esquecer de uma senhora de nome Dona Bena, que me disse assim, vou lhe dizer uma coisa, pobre... E batia no bolso. Pobre de dinheiro eu não sou. Eu digo, vixe, Dona Bena, e como é que a senhora é pobre? Ela disse, eu sou pobre, porque a energia elétrica não chegou aqui. Eu gasto uma fortuna no... No sistema de tirar o caloço do dendê. Não, não, ela gasta muita energia para... De óleo? De... Ela não tinha energia elétrica. Ah, sim, do gerador. Então, ela tinha pagar um gerador. Eu sou pobre, porque o meu filho caminha bem uma légua todo dia para ir para a escola, e eu sou pobre, porque o posto de saúde mais perto está longe. É dessa maneira que eu sou pobre agora. Pobre de dinheiro, de jeito nenhum. Pobre de dinheiro eu não sou. É uma excelente definição. Quando o Fómoso fazia o plano Brasil Sem Miséria, a Dona Bena estava sempre na minha cabeça. Por isso que esse livro do Márcio, eu acho que é muito importante e recomendo às pessoas que o leiam, porque a pobreza, como diria Tânia Barcelá, ela tem nome, ela pode ser analfabetismo, ela tem renda, ela tem acesso ou não ao saneamento, ela atende por vários nomes. Então, eu acho que esse livro, as pessoas devem olhar com muita atenção, principalmente porque nós tivemos o censo de 2000 e depois tivemos o censo em 2010. Então, isso foi uma oportunidade grande para o Márcio... Porque aí você teve um retrato, né? Isso, o Márcio coordenando essa equipe nos mostrar essa espécie de geografia ou de radiografia do país que servirá para estimular outras políticas públicas, a ver onde estão os nós e os links possíveis. Quando tivemos na Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade do município de São Paulo, o que fizemos com o então secretário Márcio foi tentar fazer... São Paulo é um país, né? Sem dúvida. São Paulo tem a população de muitos países da nossa região da América Latina. Vamos sair de Mazilac, Parelheiros, Grajaú, na Zona Sul, ou ir para a Zona Leste, para o Lagiado, para aqueles lágrios, é todo um mundo. Muito bem. O que a equipe fez naquele momento lá para decidir... Porque é sempre a pergunta, por onde começamos? Então, o Márcio e com a equipe fizemos um ranking de algumas características da pobreza, digamos. Era desemprego, era escolaridade. Então, pusemos os municípios de São Paulo, os distritos, então, os distritos de São Paulo, num ranking, assim, porque isso também dava elementos para discutir com o governo por onde começar. Sim. Onde começar é sempre um problema, porque se você escolhe começar em um lado, sempre alguém pode lhe dizer, essa é a área de fulano de tal, está privilegiando, o vereador, então tínhamos o ranking dos distritos de São Paulo por onde começar o programa e tínhamos recursos e tínhamos meta em distrito, eram 13 distritos naquela ocasião foi assim que fizemos um programa e já tinha, eu acho, uma concepção articulada de como fazer isso tinha uma linha que eram os programas, digamos, redistributivos, tinha o Bolsa Família, o Renda Mínima tinha o Começar de Novo para os maiores de 40, tinha a Bolsa Trabalho para os jovens, os estudantes aqui tinha a Andaluzia, tinha o do Gás, isso era no Nordeste, né? Não, isso era outra coisa, estou falando de São Paulo, então nessa linha aqui nós tivemos isso Renda Mínima, Começar de Novo, com os maiores de 40, Bolsa Trabalho e Operação Trabalho o Bolsa Trabalho aos jovens, digamos que nessa outra linha tínhamos o que hoje está no Ministério como a Senais, como a Secretaria Nacional da Economia Solidária e tal, nós tínhamos isso isso nessa linha aqui, aqui embaixo nós tínhamos o Banco do Povo e outras iniciativas e tinha algo muito forte em relação ao trabalho. O Márcio com a equipe montou uma base de dados buscando onde estão as ofertas de trabalho vis-à-vis das capacitações e tivemos uma luta muito grande para tentar fazer a unificação de algumas políticas. Mas isso conseguiu fazer, não foi? Conseguiu. Conseguiu fazer a unificação de algumas políticas de São Paulo? Algumas políticas com o governo estadual, mas o governo estadual tinha um programa muito pequenininho chamado Família Cidadã, que tinha naquele momento 60 mil, hoje continua 60 mil, mas foi uma longa negociação e nós tínhamos o governo federal com o Bolsa Escola. Logo nos primeiros dias de governo, a Marta, o João Sayade e o Márcio foram à Brasília para conversar com o nosso ex-professor e então ministro da Educação, Paulo Renato, para fazer a unificação desses programas e tal. Ele disse que teria reformas nesse programa que, de fato, em maio daquele ano de 2001, foi lançado o Bolsa Escola. Exatamente. O que nós tentamos fazer aí com o governo federal, com o governo estadual e o município era fazer a unificação onde fosse possível entre esses três programas. Nós fomos razoavelmente bem sucedidos, porque você sabe que, e é legítimo na política, a política se move pelas paixões e pelo protagonismo. Então, é difícil fazer essas coisas. Nós começamos a fazer em São Paulo. Quando as pessoas perguntam do Bolsa Família, eu digo, o Bolsa Família se inspirou no modelo de São Paulo. E não é por qualquer outro motivo que eu fui convidada a coordenar o programa. Para coordenar o programa. Porque o que que tinha? Tinha uma pessoa que tinha tido a experiência de fazer isso no concreto. Sem dúvida. Então, é nesse sentido, sim. Teve um mapeamento, teve critérios para seleção dos distritos por onde começar. E não era só distribuição de renda desde o princípio. A questão não é só distribuição de renda. Não é só distribuição de renda. Eu acho que é o que entra no que o Márcio fala, quer dizer, o que você falou. Não é o que falta, não é só o dinheiro. São os outros serviços, né? Mas nós vamos ter que fazer um breve intervalo. Nós voltamos já já com o nosso Palavra Escolhosa de hoje. Mas calma, porque se fosse só isso, seria como a Bete Carvalho. Dinheiro na mão é vendaval, né? Se você não junta com outras coisas. E se tu olha hoje, não sei se eu estou me agrandando, mas se tu olha hoje para o Bolsa, para o Brasil sem miséria. E olha, a Prefeitura de São Paulo, gestão do Márcio para os programas, ele tem muitas semelhanças com esses programas. Eu tenho distribuído. Bom, mas nós vamos ter que falar no próximo bloco. Nós estamos encerrando esse bloco, que tem como tema a nova geografia social do Brasil. Eu recebo aqui nos estudos da AGTV o professor Márcio Pocha no Instituto de Economia da Unicamp e a professora Ana Fonseca, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, aqui também na Unicamp. Mas eu quero deixar engatilhada uma pergunta para o próximo bloco, com essa coisa dessa ascensão que se chamou da nova classe média. E discutir um outro livro que você publicou, que se chama A Nova Classe Média, se não me engano. Nós voltamos já já com o nosso Palavra Escolhosa de hoje. Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema a nova geografia social do Brasil. Eu recebo aqui nos estudos da AGTV o professor Márcio Pocha no Instituto de Economia da Unicamp e a professora Ana Fonseca, que é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas. Márcio, você publicou um livro que se chama A Nova Classe Média. E foi usado muito, quer dizer, que retirar as pessoas da pobreza com as políticas sociais surgiu o que se chamou da nova classe média, que entrou para o mercado do consumo. Principalmente consumindo a linha branca, geladeira, fogão. Que deu um incentivo, inclusive, imenso para a indústria nacional para venderem esses cantões que nem sabiam com uma luz elétrica, que não tinha uma grande parte do interior do país. E eu só quero agregar aqui um programa que eu fiz com o Waldir Quadros, que estuda também esses perfis dentro da PNAD. E ele falou, sempre ele dá um exemplo que é o seguinte, melhorou muito para os pobres, vamos dizer. A casa dele ele reformou, ele botou televisão de LED, ele comprou carro, ele tem computador, pintou a casa internamente, mas ele abre a porta e aquele programa. Ele não tem transporte coletivo, ele não tem saúde, ele não tem escola e etc. Então, eu queria que você desse, mostrasse um pouco, dentro da tua pesquisa, quem é essa classe média e como é que essa geografia social muda nessa última década? Certamente nós tivemos uma mudança na estrutura social brasileira que decorreu da ascensão social na base da pirâmide social. E não é só por políticas públicas, é por essa tríade que você fala de conjunções que deu da economia crescendo na década de 2000 a 2010. Vamos até lembrar que segundo o Diesen, inclusive que acompanha as negociações coletivas, os sindicatos conseguiram repor a inflação passada para o conjunto dos trabalhadores. Além da inflação, com ganhos reais, tiver um salário mínimo, enfim, é uma combinação de vários elementos. E me parece, na verdade, você tem diferentes interpretações sobre o que ocorreu no Brasil, o que está ocorrendo no Brasil. Há essa interpretação de que há uma mudança nas classes sociais. Isso seria significado a possibilidade das pessoas que seriam pobres trabalhadores e ingressariam que se identifiquem no Brasil como classe média. Não é a minha e de outras pessoas que buscam interpretar o que está ocorrendo no Brasil, porque o que nós tivemos, de fato, foi uma melhora de renda, uma melhora de emprego, porque parte importante das pessoas que se ascenderam tem a ver com a existência de empregos de carteira assinada. Foram 22 milhões de empregos abertos na década passada, embora são empregos, 95% desses empregos são empregos de até dois salários mínimos, então são empregos de salários relativamente baixos, ainda que os salários mínimos tenham crescido. E com essa melhora de renda, com acesso ao crédito, obviamente foi possível melhorar o consumo dessas pessoas. Mas isso não nos daria direito de entender que há uma mudança de classe social. Eu gosto sempre de dar um outro exemplo que, por exemplo, na década de 1940, na França, de cada dez operários, nove não tinham automóvel. Se você pegar na década de 70, de cada dez operários, nove têm automóveis. Mas eles continuaram sendo operários. Melhorou, evidentemente, a sua capacidade de compra, salários, mas continuaram sendo operários, continuaram sendo trabalhadores. Nós tivemos, por exemplo, determinados segmentos, como o emprego doméstico. As pessoas passaram a ganhar mais, tiveram condições até de avançar na sua escolaridade, mas elas continuam sendo trabalhadoras domésticos. Então, não há mudança, no nosso modo de ver, na estrutura social a tal ponto de permitir a alteração das classes. O que nós tivemos foi uma ampliação da classe trabalhadora em função dos empregos e das condições de renda e de acesso que se permitiu, ou, digamos assim, uma melhor distribuição das oportunidades que o Brasil gerou. Então, no meu modo de ver, você não teve uma mudança de estrutura social, mas uma ascensão na base da pirâmide social. Isso gerou efeitos muito positivos, mas também gerou certo desconforto na própria sociedade brasileira em relação a essa ascensão dos de baixo, porque é importante também registrar que o Brasil cresceu, expandiu a sua economia, elevou o emprego nesse patamar de até dois salários mínimos, mas o país não conseguiu gerar empregos de maior remuneração. Então, os segmentos tradicionais de classe média... Por que que não consegue gerar esse emprego de maior salário? O capitalismo brasileiro, ele funciona, a nosso modo de ver, determinado por dois movimentos. O primeiro movimento é através de blocos de investimentos. Ou seja, você tem 4%, 5%, 6% do PIB que é direcionado à ampliação da capacidade de investimento, ou seja, aumentar a capacidade de produção do país. São mais fábricas, maior capacidade de produção. Isso não necessariamente vai gerar mais emprego. Você gerou a capacidade de produzir. O que gera a possibilidade de você crescer a partir dessa expansão do investimento são os ciclos de consumo. Então, você tem bloco de investimento e ciclo de consumo. No governo de Itúlio Vargas, nós tivemos um grande bloco de investimento que foi a montagem das indústrias de base, Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, entre outras. Depois, tivemos o governo de Juscelino Kubitschek, um segundo plano de investimento, um plano de metas, a indústria metalúrgica, a indústria automobilística. E, por fim, tivemos o terceiro bloco de investimento que ocorreu na segunda metade dos anos 70, o governo Geisel. Segundo plano nacional de desenvolvimento brasileiro. De 79 para cá, o Brasil não conheceu nenhuma experiência de bloco de investimentos. A taxa de investimento no Brasil praticamente permanece estabilizada, em torno de 20, um pouco mais, um pouquinho acima de 20, abaixo de 20. Então, nós não tivemos uma ampliação de investimento. O que nós tivemos são ciclos de consumo. Então, o ciclo de consumo ocupa a capacidade instalada já existente. E isso é dado pelos empregos. Você precisaria, para gerar emprego de maior qualidade, no nosso caso atual, uma reindustrialização do Brasil, uma ampliação dos investimentos. Porque o que gera emprego de qualidade, em geral, é a indústria, não necessariamente os serviços. Os serviços são importantes. Alguém dizia, mas a década passada só gerou empregos de salários menores. Mas ainda bem. Porque se tivesse gerado também de 5, 10, 15 salários mínimos, esse pessoal que teve esse acesso, mas são pessoas, infelizmente, de baixa escolaridade. É uma herança que o Brasil tem há muito tempo. Exatamente. Não teriam condições de ascender a dificuldade de emprego. Porque, inclusive, se dá, com dados do SEBRA, que o Brasil é um país de maior empreendedorismo. É porque também não tem emprego. Mas mais por necessidade do que por vocação. É mais por necessidade do que por vocação. Exato. Que é diferente do modelo de outros países, por exemplo. Como a França, que você tem, que é, na verdade, muito mais de TI do que qualquer outra coisa, esse empreendedorismo. Eu acredito que é uma dificuldade no Brasil você sustentar um pequeno empreendimento. É mais fácil você abri-lo. Abrir. Agora, sustentá-lo, obviamente, é mais difícil. É mais difícil. Porque nós não temos ainda, apesar dos avanços que ocorreram, o simples... Mas eu quero insistir nesse ponto com você, dessa questão industrial que nós não temos. Porque a gente vê isso na imprensa e ninguém explica, na verdade. O que seria um novo plano industrial para melhorar o país qualitativamente? Eu acredito que não é possível pensar numa industrialização brasileira, ou política industrial, que representasse o passado. O Brasil ter uma indústria complexa, diversificada, produzir de tudo. Isso é muito difícil nos dias de hoje, porque você tem um novo padrão de produção que muitos dizem as chamadas cadeias globais de produção, com as grandes empresas. Já não se separa mais em cada país aquilo que é capital nacional ou capital estrangeiro, mas se requer saber dentro de uma cadeia produtiva... Dentro da cadeia o que você faz. Exatamente. Então, eu diria, nós precisaríamos olhar um pouco melhor para a estrutura produtiva que nós temos hoje. Ou seja, nós temos um grande complexo na saúde, nós temos um grande complexo no agronegócio, nós temos um grande complexo na cadeia de petróleo e gás. Ou seja, nós temos determinados setores... Minério também nós temos. Exatamente. Porém, nós exportamos um ferro. Sim. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, esses setores que nós ainda temos e estamos resistindo, seria absolutamente fundamental você elevar o valor agregado ali. A industrialização avança aí, por exemplo. No Centro-Oeste nós temos um... É o nosso celeiro de produção. Tá certo? Mas a indústria de fertilizantes... O que que não agrega valor? O adubo, tá certo? Isso aí é uma política de agregação de valor, mas que infelizmente nós ainda estamos numa visão generalizante. Você não... É uma relação muito direta com esses setores, esses empresários, para permitir que você tenha um valor agregado superior. E essa é um pouco da dificuldade, que é meu modo de ver, uma dificuldade política de ser feita, porque você tem ao mesmo tempo elementos que desestimulam a possibilidade de você ter uma industrialização. Nós estamos vivendo num momento agora que há uma desaceleração, uma desalorização da nossa moeda. Ela é positiva do ponto de vista de animar o setor produtivo a exportar mais. A exportar mais. Mas isso também cria complicações do ponto de vista dos setores que importam o produto. E aí tem aumento de custo, tem impacto na inflação. Então são medidas difíceis de serem feitas. A presidenta Dilma, ao mesmo modo de ver, tentou fazer isso aí em 2012, 2013, reduziu os juros, desvalorizou a nossa moeda, reduziu os custos, mas isso não resultou, infelizmente, na ampliação da capacidade produtiva brasileira. Agora, por outro lado, você citou uma coisa, um exemplo que queria que a Ana falasse, assim, houve uma desindustrialização em São Paulo neste período e houve uma industrialização maior nos estados do Nordeste, por exemplo. E isto mudou o emprego, inclusive. E aí reverteu o ciclo migratório, que é o que o seu trabalho também aponta. A Ana, que é do Ceará, como é que você vê essa mudança desse ciclo que foi para o Nordeste, que o crescimento do Nordeste é muito maior do que o crescimento que ocorre no sul do país, no sudeste do país. Sim, o acumulado, certamente. O acumulado, certamente, é muito mais alto. O que me chama atenção, por isso eu não li ainda o livro do Márcio, eu gostaria de fazê-lo, porque eu vejo uma parte desse crescimento e desse desenvolvimento, olhando o Nordeste, muito nas regiões litorâneas do país. Eu não sei se ainda segue com essa... Com uma certa interiorização, mas... Há interiorização, por exemplo, no estado de Pernambuco, há interiorização disso. Se eu vou lá para essa região aí de Petrolina, que tem coisas muito importantes acontecendo aí, no setor hortifruti-gancheiro, nos vinhos e tal. Então, eu tenho certos nichos acontecendo no Brasil e na região Nordeste do Brasil. Mas, de maneira geral, se olhares o mapa do Brasil, e aí talvez possamos ver no livro que o Márcio coordenou, é que as áreas mais desenvolvidas do Brasil são, por tradição, as áreas litorâneas. Embora, e a isso que é interessante também do livro do Márcio, se olharmos a Constituição Brasileira e o seu artigo quinto que diz, o artigo terceiro que diz quais são os objetivos da República Federativa do Brasil, e vai falar exatamente em um dos pontos de redução das desigualdades regionais. Essa é uma dificuldade enorme. Veja as coisas, fizemos o Sudã, Sudene, isso aqui. Nos anos 60. Nos anos 60 aconteceu tudo isso e não funcionou, digamos, como era a expectativa que funcionasse. Mas ficou uma coisa lá atrás que ainda hoje me impressiona muito, e eu queria falar disso, desse tema da chamada nova classe média. Eu também não estou de acordo que seja uma nova classe média, está certo? E o que nós nunca tivemos, talvez porque nunca tenhamos tido a experiência de ampliação do certo bem-estar aos mais pobres. É isso que você falou que tem, compra uma geladeira, compra uma televisão, compra um celular, compra tal coisa, amplia, digamos, o bem-estar. O bem-estar doméstico. O bem-estar doméstico. Então, é um pouco assim, respeitadas as proporções, nos anos de ouro do por-guerra, era toda essa indústria, os automóveis, os refrigeradores, então tinha uma ampliação do bem-estar. E algum acesso, um acesso ao qual a nossa sociedade não está habituada. Todos os episódios envolvendo os pobres andando de avião são absolutamente terríveis, né? O preconceito, o desconforto contra os pobres, que pode se combinar de uma outra maneira também com os preconceitos raciais. Veja só, o assunto mais médicos. Nós precisamos de mais médicos para a atenção básica no Brasil. Na atenção básica, se você tem uma boa atenção básica, 80% dos problemas de saúde estão resolvidos. Os nossos médicos não quiseram ir, tá certo? De 40 nacionalidades que aderiram ao programa Mais Médicos, predominam os cubanos. Mas foi sobre os cubanos que caiu todo o ódio. A ver o exemplo da recepção desse grupo lá em Fortaleza. E aí vejam que coisa terrível. Porque é uma migração qualificada, eles são médicos, tá certo? necessária ao país. E eles são dito, volta para a senzala, gorila e não sei o quê. E uma declaração de uma jornalista dizendo, não é um médico, não tem aparência de médico, mas parece uma empregada doméstica. Então nós combinamos, tudo essas coisas afloram, né? Afloram. E agora olhando pelo outro lado. Bom, aumentou o bem-estar. Mas como é que... Estamos lendo mais? Tem mais livros? Estamos lendo mais? Estamos indo mais ao cinema? O Brasil conhece o Brasil, nós temos viajado um pouco mais, tá certo? Como se tem uma ampliação agora com os programas da universidade para a universidade, com ampliação dos institutos federais de educação com o ProUni. Isso aqui eu acho que estamos incorporando outros temas de ampliação de bem-estar e de oportunidade às pessoas. O que eu acho que faltou e que falta ainda é uma disputa política desses avanços ocorridos no Brasil, tá certo? Porque ninguém sabe a que se deve essa ascensão. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo, mas eu queria deixar para o próximo bloco isso mesmo que a Ana levantou, que vocês levantaram. Porque há um preconceito muito grande da classe média, de uma certa forma, contra os programas sociais, contra os programas de inclusão. Mas nós vamos discutir já já. Nós temos que fazer um breve intervalo com as nossas palavras cruzadas de hoje, que tem como tema a nova geografia social do Brasil. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estudos da FTV o professor Márcio Porschmann do Instituto de Economia da Unicamp e a professora Ana Fonseca do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp. Nós voltamos já já com o nosso programa. Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema a nova geografia social do Brasil. Eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor Márcio Porschmann do Instituto de Economia e a professora Ana Fonseca do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas. Bom, vamos retomar um pouco essa questão. Por que que se tem tanta crítica aos programas de inclusão no Brasil, principalmente pela imprensa? Por que que se tem tanta crítica a todos os programas de inclusão? Eu acredito que a crítica, inclusive, vem reduzindo-se. Ela já foi muito mais intensa. Já foram muito mais intensas, reduzindo-se. Nós tivemos, inclusive, lembrando aqui o programa na educação de inclusão de cotas, por exemplo. Teve um partido político que entrou, inclusive, contra... Com ação na justiça? Na justiça. Contra as cotas. Supremo Tribunal Federal. Na verdade, vamos reconhecer que o Brasil é um país que se constitui a partir da desigualdade. A desigualdade é a nossa marca. E o enfrentamento da desigualdade gera, certamente, descontentamentos. Porque um país que se constituiu em cima de monopólios, chamados monopólios sociais, o monopólio da educação, o monopólio da saúde, na medida que você vai mudando isso, isso vem com a Constituição de 88, obviamente vai gerando um certo desconforto. Mas esse desconforto, eu diria assim, até que é natural se você tiver capacidade de dar continuidade e resultados bastante efetivos. Mas, por outro lado, também quero lembrar que uma parte da reação e preconceito tem a ver com as ameaças às possibilidades de que determinados setores tinham. Ou seja, a nossa cidade está se tornando uma cidade mais competitiva. Na medida que os de baixo avançam, passam a estar mais qualificados em condições de competir pelos empregos, pelas oportunidades que vai gerar. No momento que você tem um pleno emprego, vamos assim dizer, você também pode mudar. Exatamente. Nós tivemos segmentos que estavam vinculados ao trabalho doméstico, que tiveram oportunidade de estudar e se transformar em professores. Há uma melhora do ponto de vista ocupacional. Inclusive, o acerto jurídico disso, porque ninguém mais pode ter um empregado doméstico sem registro, que criou uma polêmica grande no país. O Congresso legislou e há toda uma polêmica que vai acontecer. Parece que é com medo de ficar sem emprego doméstico. Mas esse é um processo, uma mudança cultural que o Brasil precisa ultrapassar. Quer dizer, o símbolo de civilidade é um país sem trabalho doméstico, é um país sem uma série de ocupações que infelizmente existem, porque nós mantemos uma exclusão extremamente exacerbada. À medida que você vai enfrentando a exclusão, obviamente tem que haver uma mudança cultural no país, como ocorreu em outros países. Mas isso não é simples de ser feito e nós, ao mesmo tempo, somos um país que infelizmente não tem tradição democrática. A cultura do país é uma cultura autoritária. Nós temos mais de 500 anos de história e completamos agora 50 anos de democracia e muito pouco. Muito pouco. Concordo. Essa dificuldade do diálogo, o preconceito e também até para... Vou passar aqui para a Ana que tem muito a dizer, certamente, mas o avanço da tecnologia de informação terminou, meu modo de ver, gerando os valentões do Facebook, quer dizer, a agressão que, de certa maneira, vai desconstituindo as oportunidades de construir o convencimento pelo diálogo, pela tolerância. É um livro interessantíssimo de um estudioso norte-americano que mostra que a sociedade está caminhando para cada vez mais ser uma sociedade polarizada porque as pessoas se reúnem em torno da tecnologia de informação, da internet, Facebook, seja quais forem os mecanismos e se identificam cada vez mais com os que pensam iguais e não pensam diferente. E a sociedade exige pensar diferente, ouvir o outro, ser convencido. Isso é uma cultura que, de certa maneira, começa a ser comprometida pelo tipo de diálogo enfraquecido que nós temos também no Brasil. Porque, na verdade, o que a internet permitiu foi isso, né? Uma grande fragmentação, né? É, mas a gente passou a se expor, mas a exposição... As eleições passadas demonstram um pouco isso, que gente, amigos, há muito tempo terminaram se separando em função de opções de A ou B. Não, a política é uma coisa importante, mas isso não pode comprometer o resto das relações humanas, não é? Não pode comprometer o resto das relações humanas, não é? Certa ocasião, no município de São Paulo, quando eu coordenava o programa de renda mínima, um senhor chegou e disse, estão bebendo cachaça, comprando droga com esse dinheiro. E eu olhei bem sério para ele e disse, será que também não estão fazendo uma fezinha no jogo do bicho? Quero dizer ao senhor o seguinte, o compromisso dessas pessoas, o contrato, por assim dizer, é que vai levar suas crianças à escola e vai levar aos postos de saúde. Daí para frente, o dinheiro é dele, como o meu, o seu ou de outros, e ele faz o que quiser desde que ele cumpra isso. O resto pode ser um caso de polícia, se o senhor quiser, o senhor denuncia. É só para tu veres um preconceito que tem que o povo vai beber cachaça, é preguiçoso e tal. Parte disso, eu acho que tem relação com a experiência muito recente da gente de sair de um modelo de proteção seguro social, que nós contribuímos, né? Trabalhamos, contribuímos e temos alguns direitos, né? Então, nunca teve, nunca é um exagero, mas transferências de renda independente de contribuições, elas são 71, 72 com o Fundo Rural, né? O Pro Rural, que era meio salário mínimo, tá certo? Só muda na Constituição e tivemos em 74 a renda mensal vitalícia, tá certo? Para 70 ou mais anos de idade. Fora isso, não tem direitos independentes de contribuição. Então, tem uma história muito recente que eu acho que faz a diferença. Não era à toa que nos anos mais graves de desemprego em São Paulo, que as pessoas iam à Igreja de São Expedito, que é um santo das causas muito difícil. Quase perdidas as causas. Quase perdidas. Não era perdida porque senão a pessoa não recorria ao santo, né? A pessoa já sabeu que eram as causas perdidas. Então, e as pessoas levaram aquelas carteiras de trabalho na Igreja, porque o que elas queriam era um emprego. E em muitas ocasiões na Prefeitura de São Paulo, as pessoas chegaram com o cartão para devolver, porque diziam, agora eu não preciso mais, meu marido arranjou um emprego, um trabalho e tal. Então, tinha essa coisa. Por outro lado, as pessoas que tinham empregadas domésticas com muita facilidade, se sentem atingidas por isso, porque isso dá a elas um poder melhor de negociação. Em certa ocasião, num programa de rádio em Brasília, as pessoas de diferentes partes do Brasil faziam as perguntas, muitas senhoras, eram umas 15 perguntas, mais ou menos do mesmo teor, que diziam o seguinte, a patroa disse que se ela assinar minha carteira de trabalho, eu vou perder o renda mínima. O Bolsa Família. O Bolsa Família. Que não era verdade, porque não contabilizava, somava os rendimentos, dividia e se tivesse numa faixa ficava não. Então, tu vê como tem uma manipulação para conseguir isso que o Márcio estava dizendo, uma mão de obra assim, pacífica, manipulável. É porque, na verdade, os nossos pactos políticos foram ficando capenga. Mesmo o Getúlio, quando fez o pacto, ele esqueceu a população rural, tá certo? Sim, sim. Fez o pacto para a população urbana e a população rural ficou fora. Na verdade, ele não esqueceu, né? Ele não esqueceu. Mas não entrou no pacto que isso foi sendo corrigido nos anos 70. Foi uma restrição. Era uma restrição. Quer dizer, esses grandes pactos sociais, eu acho que, quando o Marcos cita aí, está falando que os pactos sempre foram feitos pela metade. Quando você tenta fazer um grande pacto, um pacto nacional, baseado numa constituinte de 88. Quer dizer, tudo que está se fazendo é baseado na constituinte de 88. Não é certo? Porque ela é inclusiva. Sim. A questão é conseguir incluir com um país que cresce pouco hoje em dia. Como é que você vê o futuro hoje com esse crescimento baixo do país? Então, é comum me perguntar se... Dessa inclusão. O que nós alcançamos até agora está... E nós podemos alcançar mais... Se está assegurado isso ou não. Exatamente. E a minha resposta é olhando um pouco, inclusive, a trajetória daqueles países que eram para nós a referência, como os países da Europa, a França, a Inglaterra, e mesmo os Estados Unidos, que convivem hoje com uma trajetória de regressão econômica e social. Sem dúvida. Um aumento da pobreza, do desemprego... A Espanha está com 25%. 25%. E a Grécia está com mais de 20%. Portugal atinge mais de 15%. E mesmo países que começaram a se recuperar um pouquinho, como os Estados Unidos, que cresceram 13% de 2008 para cá, enquanto o seu produto cresceu 13%, o comportamento das bolsas de valores nos Estados Unidos cresceu 150%. O lucro médio das grandes empresas cresceu 50%. E a renda média dos trabalhadores caiu 3%. Portanto, esse crescimento que nós estamos tendo agora é um crescimento bastante difícil de contemplar as grandes massas. E por isso que os resultados nesses países que eram para nós a referência não são mais os satisfatórios. Então, se eles lá não conseguiram garantir um padrão de proteção e de bem-estar que eram para nós referências, eles estão perdendo isso, por que nós garantiríamos? Quer dizer, nós poderemos garantir, não tenho dúvida, se houver a possibilidade de combinar crescimento econômico, democracia e políticas sociais, políticas distributivas. E aí há um campo, sim, de sofisticação e de avanço. Agora, se o país não consegue crescer, mesmo com políticas sociais adequadas, nós não conseguimos manter o mesmo padrão. Lembrava aqui do professor Waldir Quadros, que trabalha muito bem com os dados da PNAD, e nós estamos observando que já não conseguimos mais garantir os mesmos resultados sociais que havia na primeira década. Então, há uma ameaça, não há dúvida, nesse sentido, se o Brasil não conseguir perseguir uma trajetória de crescimento, não é? E vamos falar no critério da democracia, espero que não toquemos nisso, não é? E não tenho dúvida que é possível aperfeiçoar mais a questão das políticas sociais ou políticas que voltam para a distribuição. Uma delas, inegavelmente, é a questão tributária no Brasil, muito mal colotada. Isso, eu queria que você explicasse, você inclusive cita isso no livro A Questão Tributária. O que seria ideal de uma questão tributária? Então, a tributação é um pacto, porque nós temos, de certa maneira, uma carga tributária, uma arrecadação de impostos, taxas e contribuições, comparadas a tudo que o país produz, relativamente elevada, em torno de 35%, 36% do PIB. No entanto, não é uma carga tributária homogênea, porque ela não atinge todos da mesma forma. Tem determinados segmentos que pagam muito e tem outros segmentos que, praticamente, a gente não pagam nada. Infelizmente, no Brasil, quem paga mesmo o imposto são os pobres. Quem ganha até dois salários mínimos, praticamente, paga 40% do que ganha, quase um salário mínimo, quase a metade do que ganha, e na forma de impostos. Porque a estrutura tributária que nós temos é uma estrutura regressiva, através dos impostos indiretos, que estão lá. Quando a gente compra um litro de leite, está lá o imposto imputivo e a gente não fica sabendo. Perfeito. Quem ganha 30 salários mínimos e mais, por exemplo, arrecada alguma coisa em torno de 20% do que ganha, a metade do que o pobre paga. Então, há uma má distribuição da carga tributária no Brasil. Isso precisaria ser enfrentado. Mas essa resistência é que é muito grande, inclusive, no Congresso. No Brasil é interessante, porque quem mais critica os tributos são os que menos pagam. São os que menos pagam. Essa é a relação. Quem mais pagam... Quer dizer, a questão que continua sendo não discutida é a questão das grandes fortunas, está certo? Esse é um elemento importante. E as heranças, né? E das heranças. Quer dizer, ninguém discute isso. No mundo as taxas de heranças são altíssimas. Bom, se nós olharmos o regime militar, por exemplo, tinha uma estrutura tributária melhor que a atual. Porque, por exemplo, no caso do imposto de renda, nós tínhamos, inclusive, faixas de arrecadação que chegavam a 50%. Lá em cima, né? É, para níveis muito elevados de renda. Hoje, no Brasil, a maior taxa que nós temos, a maior faixa é 27,5%. E sem falar que, também, as mudanças nos anos 90 terminaram tirando lucros, dividendos da tributação. De tal forma que, hoje, o imposto de renda, ele é fundamentalmente sobre os assalariados. Então, há problemas, certamente, na questão da tributação. Se nós não enfrentarmos isso, nós podemos ter políticas distributivas melhores, está certo? Mas continuamos arrancando o imposto de quem menos recebe. Isso é muito grave, isso que estamos vivendo e que o Márcio está falando. Porque, olhando para o lado das políticas sociais, o princípio estruturante da proteção social é a solidariedade. Então, se você não arrecada, ou se você olhar aí os países, sabe quanto se paga de imposto sobre a renda na Dinamarca? 67,5%. Não tem várias faixas. A França tem mais faixas de renda, acho que o máximo da França chega a 45%. É tentando aumentar para a Fortuna, para 70%, o Holanda. Não passou. Nós temos esses 27,5% como teto. Então, é muito difícil fazer a proteção social se não tem solidariedade, que a solidariedade é o seu princípio estruturante. Se a gente olhar as reformas na América Latina e Caribe, quando o Chile, por exemplo, que é um dos sistemas de proteção social mais antigos, começa a fazer as reformas sob a direção de grandes agências, instituições financeiras, como o FMI, o BID e o BID, eles criam um sistema substitutivo do sistema público das aposentadorias. Inclusive, privatizaram o sistema aposentadoria, que agora está quebrando no Chile. Se privatizam tudo e não tem proteção. Aos demais, nada. Três países fizeram reformas assim, outros fizeram um sistema mais misto, outros um paralelo. E aos pobres restou uma política inventada pelo conceito, que não é seu conceito original, porque foi rebatizado, de focalização. A focalização, antigamente, era percebida como buscar onde estão os nós ao desenvolvimento. Agora, a focalização passou a ser focalizar nos mais pobres para resistir às crises. Eu queria fazer, eu sei que já me avisaram que o tempo disse algum, mas eu queria só fazer uma última pergunta para o Márcio, que ele deixa claro no texto dele aqui, que é o seguinte, melhorou-se tudo, num padrão na vida, e a única coisa que não melhorou é a violência. Melhorou. Melhorou. Entendeu? E dobrou, triplicou. Queria que você terminasse o programa falando, por que que não melhorou? O que que acontece? Nós tínhamos praticamente até a década de 80 uma violência muito circunscrita ao meio rural, que era a questão da terra, da posse. Perfeito. E, na verdade, esse movimento de violência vem migrando cada vez mais para os centros urbanos e revela, meu modo de ver, questão, problema que nós estamos tendo, que é o problema da coesão social, tá certo? O problema de coesão social, da capacidade das pessoas tolerarem as diferenças. E isso, meu modo de ver, ajuda a explicar um pouquinho a questão que nós temos hoje, que é a dificuldade de convivência e a pasteurização, a pouca importância da vida, né, que revela uma coisa exorbitante. É uma banalidade, tirar a vida é uma questão banal. É uma coisa muito simples, né, cuja repercussão cultural tem sido muito pequena. Nós temos tido uma extravasão da violência pelos meios de comunicação, pela televisão, não apenas pelos programas de filmes, mas também programas ao vivo que fortalecem cada vez mais o problema da violência, ao invés de nós termos uma cultura de paz que significaria outros valores diferentes que nós temos hoje. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu acho que teria muito mais coisa para falar, acho que esse mapa... Por favor, mostra o livro para as caras. Eu queria, exatamente, só terminar o programa. Eu queria, vou mostrar o livro aqui que nós estamos, que o Márcio lançou, que é Atlas da Exclusão Social no Brasil, o volume de dinâmica da exclusão social na primeira década do século XXI. Foi lançado este ano, né? Esse mês. Esse mês. Foi lançado esse mês aqui no março de 2015. Então, eu queria agradecer imensamente ao Márcio Pochmann, do Instituto de Economia, e à Ana Fonseca, lá do Instituto do Núcleo de Políticas Públicas da Unicamp, com quem eu tive essa conversa e bate-papo sobre essa nova geografia social do Brasil. Como é que ela foi detectada nesse trabalho, que nós pudemos medir, que eu acho que foi importante, dois dados de IBGE, 2000 e 2010. Quer dizer, aí você vê essa mudança de perfil. Agradeço imensamente a apresentação de vocês e até o próximo Palavras Cruzadas. E aí